Redes sociais, a gente fala ao vivo aqui direto do 62º Batalhão de Polícia Militar para conversar com o Sargento Quirino, onde será repassado um balanço das ações realizadas pela Polícia Militar na Semana Nacional do Trânsito, que começou lá no dia 18, está terminando hoje, dia 25 e várias ações foram realizadas e o foco principal dessa operação foram as bicicletas motorizadas que tem muita bicicleta aqui em Caratim e em outras cidades também e o foco principal foi essas bicicletas, essa ação, aliás, essas ações foram realizadas nos 24 municípios que pertencem aqui ao 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga e um número bastante positivo, um resultado bastante positivo da Polícia Militar três bicicletas foram apreendidas, que elas estavam irregulares, foram apreendidas também vários veículos também abordados, tivemos aí veículos apreendidos enfim, o Sargento Quirino vai fazer esse balanço para a gente Bom dia a todos, como é sabido, de 18 a 25 desse mês é comemorada a Semana Nacional do Trânsito e no 72º Batalhão, nas 24 cidades que compõem o nosso batalhão, nós fizemos operações em todos os dias então nós tivemos diversas operações, aproximadamente aí, mais de mil pessoas abordadas quase 900 veículos abordados, foram 32 pessoas inabilitadas, mais de 20 veículos e motos removidas demos uma ênfase nas bicicletas motorizadas que estavam irregulares, também nós conseguimos remover três bicicletas dessas motorizadas que estavam em via pública rodando tivemos também a apreensão de duas armas de fogo dez pessoas embriagadas também foram conduzidas ou multadas porque eram infrações administrativas, não chegou a gerar crime então assim, demos uma ênfase muito grande na questão preventiva e na questão repressiva também para que possa, para que esse trânsito de Caratinga e região possa melhorar cada vez mais Sabe, o que as pessoas precisam, as pessoas que têm bicicletas motorizadas quais são as, o que elas precisam para estar usando essas bicicletas? Em primeiro lugar, a nossa ênfase é na ordem no trânsito então nós estamos combatendo a desordem no trânsito que tem acontecido demais em Caratinga vou abrir um parênteses para as motocicletas condutores querendo empinar a moto em via pública andando com a descarga livre querendo fazer todo tipo de manobras irregulares que acabam gerando perigo de dano acabam gerando acidentes e não é diferente às bicicletas motorizadas está sendo utilizada por menores de idade está sendo utilizada as bicicletas feitas em fundo de quintal não são bicicletas feitas diretamente da fábrica então as bicicletas motorizadas para serem utilizadas elas devem, os condutores devem ter autorização para conduzir ciclomotores essa autorização nada mais é do que uma carteira A com uma certa facilidade qual é essa facilidade? que para a categoria A o candidato tem que fazer mais aulas e para o ACC a pessoa tem que fazer 5 aulas sendo 4 aulas diurnas, 1 aula noturna no mais, ele tem que fazer psicológico ele tem que fazer o teste de saúde ele tem que fazer todos os exames que faz para uma carteira nacional de habilitação e a diferença é que a carteira de habilitação quando passa o ano de experiência ela tem uma validade maior e o ACC só vale durante um ano todo ano ele tem que ser renovado ele acaba sendo prejuízo para o condutor nós temos um dado interessante aqui que 10 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool que fizeram o teste do bafômetro ou não isso a gente pode considerar um número expressivo porque muitas pessoas ainda estão dirigindo sob efeito de álcool exatamente as pessoas vão para a noite, vão para as baladas e esquecem das suas responsabilidades que ele está sob, ele está numa direção veicular então nós deixamos aqui esse alerta para as pessoas que não são, os dados não são poucos 10 pessoas conduzidas, 10 pessoas entre aspas, autuadas por causa de direção, dessa direção com álcool no sangue isso é muito perigoso porque isso aí pode causar uma tragédia uma tragédia muito grande em uma família uma família toda está viajando, está indo divertir acaba deparando com um cidadão embriagado e causa uma tragédia na vida do cidadão e para aquele infrator também ele tem que pensar que é um gasto muito grande uma autuação, uma simples autuação de embriaguez é quase 3 mil reais fora o transtorno, se a pessoa é conduzida para a delegacia tem a fiança, depois tem o processo judicial que é caro eu posso confirmar para vocês que nenhum embriagado ele sai por menos, nenhum embriaguez ou volante sai por menos de 7 ou 8 mil reais no final do processo Sargento Querido, essa operação teve esse foco principal nessas bicicletas motorizadas essas ações, elas vão continuar a Polícia Militar vai continuar fazendo essas abordagens nessas bicicletas motorizadas? Sim, o nosso foco é, igual eu falei com vocês na desordem no trânsito então tudo que causa desordem no trânsito nosso das 24 cidades, nós vamos dar ênfase com atenção especial às bicicletas motorizadas aqueles proprietários de bicicletas motorizadas que não estão regulares, ou regularizem ou parem com essas bicicletas sob pena de ficar a pé na rua, passar vergonha por estar sendo abordado e tendo sua motocicleta removida e perder um bem que ele investiu então solicito a quem tem, que não tem condições de regularizar que retire esse motor e deixe essa bicicleta normal porque senão vai acabar sendo removida para o pátio credenciado E se acontecer um acidente com essa bicicleta motorizada quais são as prejuízas? As implicações de um acidente com as bicicletas motorizadas são as mesmas de um veículo automotor que estiver irregular e que o cidadão esteja sem importar sem ter a carteira nacional de habilitação ele estará dirigindo gerando perigo de dano, correndo risco por exemplo, se ele atropelar uma pessoa ele vai responder por lesão corporal podendo ser, dependendo da situação até mesmo dolosa, que às vezes o cara está na bicicleta motorizada mas ele também tomou alguma bebida alguma coisa assim então ele pode responder para o homicídio e a bicicleta motorizada na hora ela vai ser apreendida nesse caso porque gerou um crime O estrageto em Caratim a gente já vê muito que o nosso adolescente para adolescentes com essas bicicletas motorizadas isso acarreta problemas para os pais, né? Exatamente quando um filho menor de idade comete qualquer ato infracional o pai e a mãe que são os responsáveis por essa criança por esse adolescente então eu concito também aos pais a terem mais cuidados com seus filhos corrigirem e não deixar que eles vão para a rua com essas bicicletas porque ao todo ainda estavam fazendo fazendo direção perigosa tentando disputar corridas em via pública então tudo isso está sendo coibido está sendo corrigido por nós da Polícia Militar mas nós contamos também com os pais que são os principais responsáveis por essa educação a educação ela começa no berço ela começa em casa Sargento, querendo, para a gente finalizar que 32 pessoas inabilitadas foram abordadas também é um número expressivo Exatamente um número muito alto é preocupante chega a ser preocupante porque muitos falam que a habilitação é apenas uma formalidade não é uma formalidade aquele que não tem habilitação ele não estuda ele não estuda nada sobre o trânsito ele não tem noção do que é realmente dirigir com profissionalismo com dedicação então ele não conhece uma placa direito ele não sabe nada a respeito do trânsito então quando ele passa por uma autoescola que ele é profissionalizado vamos dizer assim ele vai ter ele vai ter um grau de responsabilidade maior no trânsito então outro assunto também que estamos de olho e estamos muito atentos porque isso também gera uma desordem no nosso trânsito Muito obrigado o sargento que ele não faz o trânsito para a operação 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 para a operação